Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan aqui Nera pra mais um vídeo de Sanseya. Pessoal, segundo vídeo do dia, no vídeo de hoje, conforme prometido, vim trazer pra vocês aqui as traduções e leituras iniciais das habilidades do Oneros, personagem SS aí, que foi confirmado hoje lá no servidor de teste da China. Já vai chegar essa semana também, entre quinta e sexta-feira, lá nos duelos sagrados da China. Então o pessoal vai conseguir jogar e já testar o personagem. Deve ser o banner de aniversário lá de agosto. Se não for o banner da semana que vem, daqui a duas semanas no máximo aí, ele já tá chegando de forma oficial lá no servidor chinês, tá? Então já fizemos as traduções, já deixamos disponíveis aí pra vocês baixarem e compartilharem, tá? A gente faz esse trabalho de tradução com bastante carinho. Espero que vocês gostem, tá? Não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal. Se puder, compartilha nossos vídeos. Se puder, compartilha as traduções. Vamos deixar aqui acessível pro máximo de pessoa possível. A tradução do personagem, o pessoal já se preparar aí pro que está por vir nos próximos meses, tá? Pessoal, sem mais delongas aqui, vamos pro arquivo das traduções, tá? O Oneros foi confirmado como personagem SS, tá? Não veio como cavaleiro EX. Com relação às suas habilidades. Mecanicamente falando, é um personagem simples. Tem um ataque básico de alvo único, né? Custo zero de energia. Tem uma habilidade ativa, que é a segunda habilidade. É, aqui é a habilidade mais complexa do personagem. Ela tem uma fase inicial, custando dois de energia. Você vai usando essa habilidade aqui, vai chegar num ponto que essa habilidade deixa de existir. E você ganha duas novas habilidades. Uma custando três e a outra custando dois de energia, tá? E a terceira e quarta skill são duas skills passivas. Então, elas funcionam de forma automática. É só você upar ali as habilidades, que elas vão funcionar praticamente sozinhas, tá? Então, essa parte mecânica do personagem, uma parte muito simples, certo? Vou começar aqui fazendo as traduções e leitura pelo ataque básico, né? A bobina dos sonhos. No nível 5, causa 120% de dano físico a um alvo. Então, você escolhe um alvo só, tá? Caso esse alvo se encontre num estado de sonho. Então, esse debuff aqui, essa marca de sonho, é algo específico e exclusivo do Oneros, tá? Não tem nenhuma relação dessa marca com o Hypnus, né? Com as marcas de pesadelo. E muito menos com as marcas ali do Sorento de sono e de sono profundo. Então, aqui, por mais que os personagens aparentam ter sinergia, na verdade, não tem sinergia nenhuma. Então, vocês não confundam, tá? Toma bastante cuidado. Hypnus e Sorento não tem relação nenhuma com o Oneros. Pelo menos não aqui com relação às suas marcas de sonho, tá? São coisas totalmente distintas. Você não é obrigado a jogar com o Oneros só com o Hypnus ou Oneros só com o Sorento ou vice-versa, tá? O boneco aqui, o personagem, ele funciona de forma sozinha, de forma autoritária, certo? Então, aqui causa uma porcentagem de dano físico a um alvo. Se esse alvo que você escolheu, ele tiver com essa marca de sonho, você vai dar aqui uma bonificação, né? Um ataque extra aqui. É uma porcentagem de dano verdadeiro. Então, dano verdadeiro, ignora as perfurações, ignora as resistências, ignora tudo. Então, é o dano puro ali, tá? Fora isso, o dano que você causou no seu adversário, você reverte isso em cura para o seu próprio Oneros, tá? Essa habilidade do nível 1 para os demais níveis, a única coisa que muda são as porcentagens, tá? Tanto da parte de dano físico, quanto da parte de dano verdadeiro, a mecânica de cura aqui, ela funciona, seja habilidade nível 1, seja habilidade nível 5, tá? Então, ataque básico, super tranquilo. A segunda skill, que é a skill mais complexa aí, é do personagem, tá? Ela começa aqui, se chamando Guia dos Sonhos, vai chegar uma fase aqui da partida, que ela deixa de existir, e ela se transforma aqui em mais duas habilidades, que é a proclamação do guardião sonho e a proclamação do guardião real, tá? Enquanto na sua forma inicial, ela custa 2 de energia, tá? No nível 5, ela causa 300% de dano físico a um alvo, então você também só escolhe um adversário só, e esse alvo, ele sim vai entrar no famoso estado de sonho. Então, toda essa mecânica de marca de sonho, ela vai ser trabalhada em cima dessa segunda skill. E aí você pode colocar essas marcas de forma ativa, usando a habilidade, mas pode conseguir colocar essas marcas também de forma passiva. Já vou explicar pra vocês nas próximas habilidades ali pra frente, tá? É, aqueles adversários que se encontrarem com essas marcas de sonho, não podem causar danos a outras unidades que não sejam o próprio Oneiros. Então, além dessa parte de dano físico, além dessa questão de você colocar a marca de sonho nesse adversário, é, você tem aqui um terceiro efeito meio que de controle, Então, qualquer adversário seu que tiver com essa marca de sonho ali, é, na sua cabeça, é, se quiser tentar dar dano em qualquer outro aliado seu que não seja o Oneiros, ele não consegue dar dano, ele vai dar zero de dano ali. É, então é uma mecânica de controle que meio que obriga, barra, convida, é, o seu adversário, é, a atacar o seu próprio Oneiros, tá? Então, é bem interessante aqui, é, passivamente uma mecânica de controle numa habilidade que é mais voltada pra dar dano, tá? É, eu vou pular aqui, é, as outras duas habilidades, eu preciso explicar as passivas aqui primeiro, e aí no final eu volto aqui pra ler, é, o que que cada uma das duas habilidades novas ali, é, fazem cada uma delas, tá? É, mundo dos sonhos, que é a terceira skill, que é uma skill passiva, é, no nível 5. Em cada rodada, quando o Oneiros, é, sofrer, é, sofrer dano fora do seu turno de ação, tá? Então, ali, sem ser na sua própria rodada que for jogar, é, quando sofrer dano fora do seu turno pela primeira vez, ele irá ativar o guia dos sonhos, ou seja, ele ativa aqui a segunda skill de forma passiva, tá? É, até uma vez por rodada. É, aqui, pessoal, é, essa uma vez por rodada, é, você só consegue ativar isso aqui uma vez, é, naquela primeira vez ali que você receber dano fora do seu próprio turno, tá? É, o número máximo de unidades que você consegue colocar com essas marcas de sonho são dois adversários. Então, você não consegue, de jeito nenhum, colocar três ou mais marcas nos adversários ali, é, então, o máximo de marcas de sonho que você consegue ter ativos de forma simultânea, durante a partida, são duas marcas, tá? Essas marcas, é, de forma natural, elas duram duas rodadas. Aí, depois de duas rodadas, elas somem e não aparecem mais, tá? Tá? É, fora isso, os alvos subsequentes, eles não voltarão a entrar no estado de sonho, ou seja, você tem que escolher com bastante sabedoria, é, quem que você vai marcar com essas marcas de sonho, porque depois que você coloca essas marcas de sonho, depois que essas duas rodadas se passam, você não consegue marcar de novo esse mesmo alvo. Aí, você é obrigado a marcar, é, outros alvos que não sejam aqueles que já foram marcados, tá? Ah, cada vez que guia dos sonhos for ativada, seja você usando a habilidade, seja aqui de forma passiva, é, você ganha um ponto de alma, tá? E você ganha também um escudo aqui de 15% do HP máximo inicial ali do Oneros no começo da partida, tá? E aqui tem uma regrinha bem especificada, que esse escudo do Oneros ali, é, não pode ultrapassar 45% do seu HP máximo inicial ali no começo da partida, tá? Então, essa terceira skill, essa passiva, é, é a skill de proteção, né? É, é, ela ajuda a fazer com que a segunda skill funcione de forma passiva, então toda vez que o seu adversário alvejar ali o Oneros pela primeira vez, é, naquela rodada, você automaticamente ali ativa essa segunda skill de forma gratuita, vai causar o dano aqui e vai colocar essa marca de sonho nesse adversário também, tá? Só pode fazer isso uma vez por rodada e o máximo de marcas que você consegue colocar, é, ativas na partida, é, de forma simultânea, são duas marcas. As marcas acabam em duas rodadas, tá? E quem você já marcou uma vez, depois que acabar, você não consegue marcar mais, certo? Essa terceira skill, é, a única coisa que muda entre os níveis 1 e níveis superiores, é, são as porcentagens dos escudos, tá? Então, se você quiser se aproveitar aqui, é, da maior quantidade de escudo possível, aí tem que aumentar essa habilidade aqui, conforme a sua necessidade, conforme a sua disponibilidade de recurso, tá? Então, aqui vai de 6 a 15% de escudo, né, baseado no seu HP máximo, e aqui tem a questão dos limites, que vai de 18% até 45% de escudo, tudo baseado no HP máximo do Oneros ali, no começo da partida, tá? E aqui a última skill, que também é uma passiva, é, é a skill mais importante e mais quebrada aqui do personagem, tá? De forma disparada, é, se chama 4 deuses em 1, tá? É, no nível 5 aqui, o que a habilidade faz? É, Oneros possui 4 pontos de alma, então vocês vão ver no vídeo aqui, é, durante a partida, né, nos testes ali, é, é, o Oneros, ele tem algumas esferas que ficam em volta ali, é, do próprio personagem, tá? E aí, conforme aqui, explicado na terceira skill, tá? É, você vai acumulando esses pontos de alma, certo? Todas as vezes que você, é, ativar a segunda skill, seja gastando sua energia, ou seja aqui, de forma passiva. Então, você é meio que obrigado aqui, é, de forma mais rápida possível, tentar ativar 4 vezes aqui, essa skill guia dos sonhos, tá? Seja ativamente, seja passivamente, certo? Cada marca aqui, cada ponto de alma, vai gerar algum tipo de benefício, alguma característica diferente, pro próprio Oneros, tá? Então, quando o Oneros já tem 1 ponto de alma, o que que acontece? Ele já aumenta o seu efeito crítico em 50%, e aumenta o seu ataque em 20%, tá? É, o efeito crítico, pessoal, pra quem não sabe o que que é, isso aqui é o que, de fato, aumenta o dano dos seus ataques, quando forem, é, ataques críticos, tá? Então, se o seu dano crítico tá baseado ali, em dar 20 mil de dano, é, ele vai ser potencializado ali, em 50%, tá? Então, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito roubado, né? Fora aqui o bônus de ataque de 20%, e isso aqui você já vai ativar, praticamente, no começo da partida, porque só precisa de 1 ponto de alma, certo? Quando você conseguir a segunda aqui, esse segundo ponto de alma, é, você ganha, é, um efeito aqui de rejuvenescimento, tá? O que que ele faz? É, no final de cada rodada, o Oneros vai recuperar, com a skill nível 5, 7% da sua vida, tá? Pra cada ponto de alma ativado, tá? Então, ele pode ganhar aqui, se ele tiver com 4 marcas, que é o máximo, ele pode ter, no final de cada rodada, já estacado aqui no máximo, é, uma recuperação, uma cura, de 28% de vida, né? Baseado no seu HP total inicial, como cura de forma passiva. Então, ele tem mecânica de cura lá no seu ataque básico, e ele tem mecânica de cura aqui também, é, quando ele consegue, é, ficar a partir com, a partir de 2 pontos de alma, certo? É, o terceiro ponto de alma, quando você acumula, 3 esferas ali, em volta do Oneros, é, o dano causado por inimigos, que se encontram em estado de sonho, é, tem uma redução de 30%, ou seja, é, se você tiver com 3 pontos de alma aqui, ou mais, qualquer adversário seu, e tiver com a marca de sonho ali, é, aplicada nele, é, quando ele for atacar, é, ele vai causar 30% a menos de dano, tá? Lembrando, o personagem com essa marca aqui ativa, ele só consegue causar dano no próprio Defteros, tá? Então, aqui, a, a passiva aqui, a, a terceira parte da segunda skill, ele praticamente obriga aqui, é, a esse adversário atacar o seu Oneros, se atacar outro personagem, não vai dar dano, tá? Então, além dele, obrigar aqui a atacar o próprio Oneros, o Oneros vai ter um ataque ali, é, reduzido, né? Ele vai receber 30% a menos de dano, porque o adversário vai estar com essa marca de sonho, certo? E a quarta, o quarto ponto de alma aqui, que é o, é o ápice do personagem, é, aqui o personagem, ele se transforma dentro de campo, então, ele, ele vira ali um centauro, um minotauro, a asa dele levanta, né? Ele se funde ali, é, com os irmãos dele lá, os deuses do sono, tá? Então, ele vira um, vira um capiroto, né? Pra não falar outra coisa, tá? É, quando ele pega aqui essa quarta, essa quarta alma aqui, esse quarto ponto de alma, é, é aqui, que ele consegue transformar aquela segunda skill dele, tá? Então, ele deixa de usar o Guia dos Sonhos, essa skill já fez o papel dela, né? E aí, você ganha aquelas duas novas habilidades, que é a habilidade aqui da proclamação do guardião sonho, e a outra habilidade, que é a proclamação do guardião real, tá? Fora isso, o dano da proclamação do guardião, ou seja, tanto de uma skill, quanto da outra, tá? Qualquer dano dessas duas habilidades, é, são garantidos como ataques críticos, tá? Então, isso é muito importante, isso é muito roubado, É, nós temos diversos personagens novos, que foram lançados com resistência a crítico físico, né? Que dificulta bastante ali, é, a receber danos críticos, mas essa habilidade aqui, esse personagem, é, aparentemente chegou com uma passiva aqui, é, que ele garante, e os ataques dele ali da segunda habilidade, depois de transformadas, é, ele garante que esses ataques sejam ataques críticos, então, não importa se o adversário tem resistência, se não tem resistência, aqui a skill tá garantindo, esse ataque vai ser um ataque crítico, e aí vai machucar bastante, tá? É, quando o Oneros atinge esses quatro pontos de alma pela primeira vez, tá? É, você vai ter com essa skill no cinco, é claro, é, 100% de chance, de já ativar de imediato, sem gastar energia nenhuma, tá? Você já ativa aqui, a skill da Proclamação do Guardião Sonho, é, e o alvo principal ali que você escolher, é, ele também entrará em estado de sonho, tá? Então, é, é uma passiva aqui importantíssima, é, junto com a segunda skill, que é a skill de dano, é, é, as duas habilidades que a gente vai ter que colocar no máximo, tá? Não tem muita conversa, e aqui, é, entre os níveis um e os demais níveis, aqui muda demais o personagem, tá? É, aqui na, no primeiro ponto de alma, né, com a skill no um, é, é só 10% de efeito crítico, é só 10% de bônus de ataque, é, aqui a questão, é, da cura, é só 3%, não é 7%, é, a redução de dano, em quem tiver ali com a marca de, de sonho, é, é 15%, ao invés de 30%, e aqui, que é a pior parte, né, é, aqui que obriga a gente a colocar a skill no 5, é, você só tem 100% de chance de ativar aquela nova habilidade de graça de imediato com a skill no 5, então, mesmo que você deixe no 4, você só vai ter 80% de chance, é, de fazer com que a skill seja ativada de imediato, e vocês sabem que porcentagem dentro desse jogo é uma das coisas mais ingratas que a gente tem, tá? E não adianta colocar acerto de status aqui, é, o personagem não se beneficia, é, de nenhum sub-atributo de acerto de status, tá? Ahn, dano, o que que essas skills novas aí fazem, né? Faltou explicar essa parte aí, por favor, vambora! Voltando aqui pra segunda skill, tá? Então, você jogou com seu oneros, é, ativou aqui a skill 3, 4 vezes, conseguiu juntar os 4 pontos, automaticamente aqui, essa skill, ela foi descartada, e ela se transformou aqui, nessas duas outras habilidades, tá? É, aqui, pessoal, não se preocupa, toda rodada que tiver, é, você pode escolher qualquer uma das duas, então você não é obrigado a escolher uma e ficar com ela pra sempre, escolher a outra e ficar com ela pra sempre, aqui vai se abrir um plano como se fosse o D'Artemis, né? brilho e caça, então aqui, toda rodada, é, você vai poder usar, é, qualquer uma das duas habilidades, sem problema nenhum, certo? É, a habilidade aqui, é, que custa 3 de energia, que é a proclamação do guardião sonho, no nível 5, causa 350% de dano físico, mais 120% de dano verdadeiro, a todos os adversários, então aqui a gente tá falando de uma skill com dano em área, tá? O dano causado aos adversários que estejam com essas marcas de sonho são aumentados em 30%, tá? Então aqui vai ter um dano extra pra aqueles dois adversários ali no máximo que estiverem com a marca de sonho, certo? Se o dano causado, né, por essa habilidade, né, se essa primeira parte aqui da skill é conseguir finalizar um adversário que estivesse ali com a marca de sonho, então se você conseguir matar com essa primeira parte do dano aqui, é, um dos dois adversários ali com a marca de sonho, tá? Você quebra essa marca de sonho e aqui tem uma bonificação extra, tá? O aneros vai causar também em área mais 260% de dano físico, mais 80% de dano verdadeiro a todos os inimigos, tá? E aí esse efeito adicional aqui só pode ser ativo uma vez por rodada, tá? Essa informação aqui, essa trava é pra evitar efeito dominó. Então imagine que você usou essa habilidade, aí você matou um dos dois ali que estavam com a marca, aí você causou essa segunda parte de dano extra, e aí com essa parte extra você mata aquele segundo adversário com a marca. É, você não vai querer que faça igual o Suikyo aqui e ele jogue infinitas vezes, tá? Então aqui, esse efeito adicional aqui, esse bônus adicional, ele só vai ser ativo uma vez por rodada. Na outra rodada pode fazer de novo? Pode, sem problema nenhum. Mas esse dano extra aqui, ele só é ativo uma vez pra cada ação, tá? E a segunda skill aqui, ela custa dois, né? Essa primeira aqui que é mais forte custa três de energia, tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas essa segunda skill aqui, que é a proclamação do guardião real, no nível cinco, ela causa 400% de dano físico a todos os adversários, então também é uma skill em área, tá? É, todos os adversários que se encontram em estado de sonho, tá? Beleza, então é 400% de dano em quem tiver ali as marcas de sonho, quem não tiver com essas marcas de sonho, vão receber 65% de dano desse valor causado, tá? Então, quem tiver com as marcas recebe 400%, quem não tiver com as marcas vai receber ali uns 260, 280% de dano mais ou menos, tá? Então vai receber ali o equivalente a 65% só desses 400, tá? Além disso, tá? Além disso, 20% de todo o dano causado aqui em área, tá? Seja quem tem a marca, quem não tem a marca, 20% de todo esse dano causado é convertido em escudo para o Oneros, tá? Então ele gera aqui, é uma skill um pouco mais defensiva para dar um pouco mais de sobrevida para o personagem, tá? Esse escudo não pode exceder 45% do HP máximo do Oneros, tá? E aí, só para completar, se houver uma unidade inimiga em estado de sonho, é este estado será prolongado por mais uma rodada. Então essa, essa segunda skill dessas novas, né? Que se transformaram aqui, essa aqui é utilizada de forma mais estratégica. Então ela custa um a menos de energia, é, vai dar dano extra ali em quem tem as marcas, quem não tem as marcas não recebe tanto dano assim, tá? Mas o Oneros ganha aqui uma boa quantidade de escudo e o mais importante dessa habilidade aqui, pelo menos na minha opinião, é essa última informação aqui, tá? Então caso você tenha marcado um adversário que você não quer que ele perca essa marca quando passar as duas rodadas, se você quiser renovar essas marcas por mais tempo, é, você é meio que obrigado aqui a usar essa skill para renovar essa marca e prolongar ela por mais uma rodada, tá? Então ele é um personagem muito interessante, tá? Tem mecânica de dano verdadeiro, ele consegue se curar no ataque básico, a segunda skill tem que ser usada no começo da partida para deixar de existir e transformar nessas duas versões aqui otimizadas, tá? Ele tem uma passiva aqui com bastante escudo, né? E a última skill dele aqui, que são os pontos de alma, isso aqui é um absurdo, né? Muita coisa, então, é, cura a passiva, aumenta efeito crítico, aumenta ataque, é, os adversários com marca te batem menos, os ataques aqui são garantidos como ataques críticos, quando você atinge aqui os quatro pontos pela primeira vez, você já solta uma skill de graça de imediato, pode acabar com a partida, né? Então o personagem veio bem completo, né? Veio com bastante potencial, tá aí pra vocês a nossa leitura, as nossas traduções iniciais, tá? Pra finalizar, não deixar o vídeo muito longo, é, eu separei um videozinho aqui, é, do Akatsuki, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, eu vou deixar sem volume até por questão de direitos autorais, mas só pra mostrar pra vocês aqui um pouquinho, é, alguns atributos do personagem, né? É, e também ali, é, ele dentro das partidas, né? No mangá ali, é, sendo testado, tá? Aqui dá pra ver que ele é bem tanque, né? Tem um HP bem alto, e ele tem o maior ataque físico do jogo de forma disparada, tá? Então tem mais de 300 aqui a mais, quase 300 a mais, é, do que o Shura de Sapuris, que se eu não me engano é o atacante físico aí, o maior ataque físico base, tá? Velocidade intermediária, aparentemente não vai depender, é, de ser um boneco rápido, tá? Acho que vai ser um boneco mais defensivo, a defesa física dele é horrorosa, mas a defesa, a defesa cósmica dele aqui é bem interessante, tá? Tá muito bonito, né? Visualmente falando, aqui as habilidades não estão prontas ainda, né? tá aqui com os ícones da Pandora, tá? As traduções aqui eu já fiz, eu vou até pular essa parte pra vocês, e aqui ele vai lá pro mangá mostrar o personagem na prática, ele tá com algumas interações bugadas lá no servidor de teste, então deve ter alguma atualização ali pra arrumar, ó, aqui vocês podem perceber que ele já possui uma esfera aqui, é, dentro da partida, então ele já começa ali com aquele primeiro ponto de alma, tá? Então aqui ele já tem aqueles 20% a mais de bônus de ataque e já tem também aqueles 50% de bônus de efeito crítico, tá? Aqui ele só tem a segunda skill inicial, né? Então você é obrigado a usar essa skill pra acelerar, né? Ganhar as esferas e já evoluir essa skill pras outras duas e o ataque básico dele aqui não vai fazer nada, né? É só ali uma parte de dano físico, outra parte de dano verdadeiro e ele ganha um pouquinho de cura. No servidor de teste não tá dando pra usar essa skill, né? Do ataque básico nos adversários, então você vai ver aqui que ele vai se auto, se auto bater, né? Se auto mutilar, mas aqui é um bug, essa interação não é pra funcionar assim, certo? Aqui ele usou a segunda skill no Aldebaran, ganhou a segunda esfera e aqui colocou a marca de sonho, tá? Então essa marca aqui, esse anel com essas asinhas é a marca de sonho, certo? Aqui ele vai usar ataque básico nele mesmo, mas quando arrumarem aqui, com certeza a gente vai conseguir usar nos adversários, tá? Aqui vai pra segunda rodada, o Akatsuki aqui vai usar a Luna, né? Pra agilizar aqui o processo. Usou aqui na armadura dos mortos, né? Acabou matando o personagem, então a marca nem ficou. Ele ganhou aqui a terceira esfera, né? Então tá com três esferas aqui. E ele vai usar aqui a skill de novo. Usou no Cassius, o Cassius também morreu, né? É difícil testar as coisas no servidor de teste, mas aqui ele ganhou a quarta esfera, então já pegou aqui os quatro pontos de alma e vocês vão ver aqui que o personagem ele se transforma numa versão dele ali demoníaca, satânica, né? E já vai jogar de imediato aqui a skill nova, né? Sem gastar energia nenhuma, ó. Virou aqui um... um centauro alado, né? Cheio de asa. Ganhou aqui um monte de perna, né? E vai usar aqui, ó, de forma imediata. Quebra a tela do celular, do emulador, né? Quebra o time do cara no meio, certo? E... E é isso. E a partida acabou, porque o dano aqui foi forte demais, tá? Então, é... O personagem tá... Tá bem promissor, né? É... Deu pra vocês terem uma ideia aí, pelo menos das traduções iniciais. É... A gente vai estudar bastante o personagem, vai esperar é... Ele sair lá nos elos sagrados da China e a gente vai trazer bastante conteúdo sobre ele aí pra vocês. Pra vocês terem uma ideia é... Como é que ele vai ficar, qual vai ser a sua versão final, se vale a pena ou não vale a pena montar o personagem, tá? Por enquanto é isso, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham do personagem. Eu gostei bastante. Tá bem promissor, né? Gosto bastante de personagens com mecânicas únicas. É... Pelas contas que eu fiz na questão de investimento de livro, não tá tão caro assim. Daria pra fazer algumas versões ali 3, 5, 3, 5. Talvez 1, 5, 4, 5. Então, dá pra negociar, dá pra fazer ali não gastando tantos livros assim. Mas a gente traz essas informações pra vocês aí mais pra frente, tá? Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Mais tarde tem live lá na roxinha. O link da live fica sempre aí nas descrições dos vídeos. Tamo junto. Aquele abraço. E... Fui!